Eu vou falar agora a respeito de uma dificuldade que está sendo vivida para as pessoas, aquelas pessoas que precisam dos medicamentos excepcionais. Existe uma farmácia específica para dispensação, como se chama desses medicamentos, entrega dos medicamentos para os pacientes cadastrados. A situação é que há uma dificuldade de atendimento. Vamos ver algumas imagens aí? A população está lá nas filas, olha só. A população, veja só, calcule aí, o pessoal está precisando do remédio, não dá para ficar sem a medicação, geralmente são medicações que a pessoa precisa tomar, ou toma, ou agrava o quadro de saúde, ou toma, ou acaba morrendo, e aí não tem outro jeito, precisa entrar na fila para receber essa medicação. Com esse período de distanciamento social, evitar sair de casa, evitar as ruas, evitar aglomeração, a situação fica essa, nós estamos vendo aí. Não é uma situação fácil, desconfortável, é ruim, chega a ser triste. E aí nós entramos em contato com a farmácia dos medicamentos excepcionais. Para saber exatamente que tipo de medidas podem ser tomadas para proteger essas pessoas. Eu vou falar com o Islan Silva, ele está aqui conosco, ele é gerente técnico da farmácia do povo, né, esse é o nome, e vai conversar com a gente sobre esse assunto. O Islan, primeiro lugar, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Eu queria que você comentasse essa fila, o que é exatamente, o que são exatamente essas pessoas que aparecem nas imagens? Boa tarde a todos. Essa fila diz respeito aos usuários, ou representantes de usuários que vêm receber os seus medicamentos regulares aqui na farmácia. Por conta da situação de pandemia, nós não fechamos a farmácia, mas estamos tendo que tomar as cautelas devidas, diz respeito ao distanciamento social. Então, há um controle na entrada de pessoas à parte interna, para evitar a aglomeração, e isso provoca o acúmulo de pessoas também do lado de fora, apesar das medidas que já tomamos acerca da maior celeridade a esses atendimentos. Essas imagens que foram mostradas, elas são imagens desses dois últimos dias, e ocorreu esse maior acúmulo de pessoas, porque na semana passada, nós tivemos que fazer o fechamento da farmácia na quinta e na sexta-feira, atendendo ao decreto do governo. Tá, é o Islano. Oi, Islano. Perdão, perdoem-me interromper, só para a gente poder entender bem essa situação. Então, o que você está explicando é que se fosse um dia normal, sem pandemia, antes dessa pandemia, todas essas pessoas estariam dentro de uma sala, aguardando, sentados, em cadeira? Seria mais ou menos isso? Se eu me entendi bem. Seria uma fila menor, e demandaria menos tempo na parte externa. Mas haveria, em alguns horários, há, sim, acúmulo de pessoas lá de fora, porque a gente não pode fazer aglomeração na parte interna da farmácia. Outra questão também que eu pergunto. Você falou a respeito do decreto, que promoveu aquele lockdown parcial, aqui, boto aspas, porque é um termo mais popular. Pergunto, esse tipo de fechamento, quinta e sexta, por decreto, ele acaba prejudicando essa dispensação? O ideal é que essa farmácia não parasse de trabalhar? Na realidade, o ideal é que a gente busque atender os usuários durante todo o horário de funcionamento da farmácia. O que ocorre é que ainda há uma cultura de vir no início da manhã ou no início da tarde para vir receber o medicamento, mas, na realidade, nós temos o horário de atendimento estendido até as 16h30 e ininterrupto a partir das 7h30 da manhã. E esse acúmulo de pessoas geralmente se dá em horários de pico, vamos dizer assim. Então, o apelo que eu faço também à população é que busque horários de menos movimento durante a metade da manhã ou da tarde para poder vir recolhendo esse medicamento. Lógico que essa questão do decreto acaba fazendo com que você tenha uma maior quantidade de pessoas nos dias de atendimento, em detrimento aos dias que a gente fechou. Mas eu acredito também que as ações que nós tomamos de aumentar o número de funcionários atendendo esses usuários, de não ter mais o serviço de relavação, que foi suspenso temporariamente, e ações no sentido de dinamizar esse atendimento também estão tendo resultado positivo na rapidez do atendimento dessas pessoas. O Islan, primeiro, é bom fazer esse alerta, a trabalho é de 7h da manhã e 6h e meia da tarde, então procure horários mais vagos, está aí o Islan fazendo esse chamamento, meio da manhã, meio da tarde, para que as pessoas possam fazer isso com mais conforto. Agora, eu queria perguntar para você qual é o perfil dos pacientes que precisam desses remédios? São pacientes que têm doenças mais graves? São pacientes que tomam remédios mais caros? Qual é o perfil dessas doenças que precisam tanto desses remédios que vocês entregam? Sim, o custo agregado dos medicamentos que nós entregamos, ele é maior, inclusive também o acesso, esse medicamento não é tão fácil na rede privada, não só também pelo valor, mas porque não é disponível à venda. As patologias que nós atendemos, de um modo geral, são patologias de doenças crônicas e que são doenças raras. Certo. Então, a gente tem diabetes, tem asma, tem muitas doenças que são endêmicas, mas também tem doenças genéticas que são, que diz respeito a uma quantidade bem pequena de pessoas, causa doenças raras. Doenças raras, como a procura nas farmácias por esses medicamentos é pequena, o comércio, o mercado não se interessa em vender, aí o Estado tem que comprar para distribuir para as pessoas. Agora, Islã, eu queria entender também uma outra questão. Como é que está hoje o recebimento dos remédios por vocês? Porque muitos desses remédios vêm de fora, vêm de São Paulo, vêm da Alemanha, vêm da Itália, e com essa suspensão de viagens, o recebimento dos remédios também está comprometido? Tem faltado remédio nesse período da pandemia? Nós temos tido dificuldades, mas eu não diria que são dificuldades críticas em relação à logística. Nós estamos recebendo medicamentos do Instituto da Saúde, medicamentos que são importados, dentro de um prato razoável. Lógico que isso demanda o surgimento de faltas pontuais, mas que logo são resolvidas. Alguns fornecedores estão tendo dificuldade para entregar, mas isso também já está sendo resolvido junto à CESAP. Existem alguns remédios que, inclusive, têm que ser entregues por avião, não pode chegar, tem que ter armazenamento, acondicionamento. Tudo isso está sendo observado? Sim, está sendo observado. Até o momento, nós não tivemos nenhum problema no recebimento desses medicamentos que são acondicionados em geladeira, como a gente diz popularmente. Está certo. Quero agradecer a você, Ilan Silva. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos prestados à população aqui do estado do Piauí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa tarde.